Oiê, eu sou o Fluminense e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us! O desafio de hoje, quem nos mandou foi a Ana Júlia, que falou assim Finge que é seu aniversário no Among Us! Meu aniversário, aniversário, é só dia 17 de março, mas a gente vai fingir que é hoje Tá, isso aqui vai ser o que? O Among Us biscoiteiro Que a gente vai estar em busca de biscoito das pessoas Mas então, partiu de agar Começando a primeira partida E eu vou ser o que? Impostora? Ah? Ah? Não, tripulante! Nossa, a gente tem três xerifes nessa sala? Caramba, me sinto segura Tem que cuidar aqui pra o quê? Pra as pessoas não me assassinarem, né? Porque sabe, eu odeio quando eu faço desafio Meu Deus, não tenho tempo de fazer nada Como eu estava falando, eu odeio fazer desafio E daí a pessoa me mata e eu não consigo escrever no chat, entendeu? É a Carol O cara me acusando Se não for ela, é eu Que cara louco Não, peraí, gente O cara apertou o negócio pra me acusar Do nada Mesmo se fosse Ainda nem deu tempo de fazer algo maluco Só porque hoje é meu aniversário Vou jogar bait Vai que as pessoas ficam com dó de mim e não votam em mim Que isso, gente? O cara do nada votou em mim Vou votar nele, esse ridículo Do nada? O que eu fiz pro cara suspeitar de mim? Esse cara é maluco Meu Deus, três votaram em mim ainda Esse cara é louco da cabeça Não deu tempo de fazer nada Meu Deus do céu Porque, não, essa fiquei Isso nunca tinha acontecido na minha história Na história da minha vida no Among Us Do nada, gente Nem deu tempo de fazer nada Deixa eu ver, eu tenho elétrica Eu vou lá na elétrica Não deu tempo Meu Deus, mesmo se eu fosse impostora Não deu tempo de fazer nada Tipo, nada Tô chocada Eu estou chocada Deixa eu fazer aqui as tasks em paz, né? Sei lá Vou fazer o bagulho aqui Alguém me ajuda Vai embaixo, criatura Vai embaixo, vai embaixo Beleza Eu e o preto fizemos, eu acho Um, dois Ih, meu Deus Ai, meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Gente, até agora Impactava aquele cara é maluco O cara é louco, meu Deus do céu Do nada Nem deu tempo de fazer Ai, não vou mais falar, tá? Mas assim Não sei, esse cara é doido Só pode ser louco da cabeça Não tem outra justificativa, não Vamos fazer isso aqui Eu odeio fazer essa task Mas tudo bem Aperta aqui Aperta lá Aperta lá Aqui, aqui e aqui Beleza, tá fácil Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui E volta Aqui, aqui, aqui E volta Ih, meu Deus Aqui, aqui, aqui E volta, volta Nossa, achei que eu ia errar Falei, ah, não Se eu errar, vou ter que começar tudo de novo, né? Aí não dá pra ser feliz Vamos lá na administração Provavelmente eu tenho que passar o cartones Tenho que passar o cartonitos Aqui Ó o maluco ali Falando que era Gente, aquele cara é muito doido Da onde ele tirou a conclusão que era eu? Não falei assim Eu só vim pra cá Ele foi lá e voltou, ó Ah, agora me ferrou, né? Agora me ferrou porque eu cachei o corpo Agora me ferrou Ó, meu Deus do céu Laranja Embaixo Dos meteoros Não vi ninguém Adorei a Bonfabe Bonfabe Ridícula Era pra ser meu aniversário, né? Mas eu tô arranjando treta Adorei a Bonfabe Oxi Vocês não me deram parabéns ainda Tô triste Tá me emetando Emetando Cê tá me emetando? Cê tá me emetando, meu Deus do céu Ninguém me dá parabéns Gente, essa galera Carumba Tá me emetando Tá imetando mesmo Ô, meu Deus Gostei, gostei desse aí Eu não fiz esse desafio ainda de imitar os outros Já fiz? Eu acho que eu não fiz, não Eu acho que eu não fiz esse desafio de imitar os outros Que isso? Essa Bonfabe falsa aí fazendo esse desafio na manga Você tá de olho Tô de olho nessa palhaçada aí Mas eu gostei desse desafio É de ficar imitando os outros Gostei Eu só fiz esse desafio Eu não lembro Fui na Carol Meu Deus, por quê? As pessoas não me dão parabéns E elas ainda votam em mim Por quê, Deus? Por que votar em mim? Eu só queria que as pessoas dessem parabéns no meu aniversário Ai, meu Deus Eu tô tentando ganhar biscoito Mas não está dando certo Não tem nenhuma testa pra fazer Então eu vou ficar aqui passeando Tem mais o que fazer mesmo? Vou ficar passeando aqui, então Pensa se a gente descobre alguma coisa Tô triste Olha o Brian ali Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu tô sentindo que eu vou morrer? Tô sentindo que eu vou morrer? Esse branco aí, não sei Ou ele acha que eu vou matar o preto E tá ali observando Ih, é o roxo, hein? Ih, é a Bonfabe, hein? Ai, que susto Ai Por que que eu levo o susto, meu Deus Sério, esse jogo? Tô muito afetada ultimamente Parabéns a você, Carol, então Obrigada, preto Você é muito gentil O roxo tá me seguindo Brian, você tá apaixonado, né? Você tá apaixonado? Não para de falar que sou eu O que que eu tô fazendo Pra criatura suspeitar de mim? Não tô fazendo nada O roxo tá me seguindo Eu acho que é esse roxo, hein? O verbo você tá apaixonado, né? Mentiroso Certeza que tá apaixonado Eu vou votar nesse... O que que eu voto? Acho que eu vou votar no roxo Fica quanto cá? Fica quanto cá? Eu vou votar no roxo Porque esse roxo aí tava seguindo mesmo Ouvindo as câmeras, tá? Eu achei suspeito Só que ainda tem dois impostores Gente, que isso? Ridículo Sendo porque você me chamou de ridícula Oh, meu Deus do céu Era só pra eu falar que era meu aniversário Mas eu estou o quê? Criando inimigos desse jogo Ai, meu Deus Até quando eu quero ficar na paz Só falar pras pessoas que é meu aniversário As pessoas ficam... Ai, meu Deus Eu não sei, gente Eu não sei, eu não sei Deixa eu ir pra cá Eu vou ficar observando as câmeras Não tem mais o que fazer mesmo? Eu acho que é o roxo O roxo desceu ali Só que pelo menos que são dois impostores ainda E eu sou suspeita do roxo Será que é o azul? Vermelho Ai Ô, meu Deus do céu Matou na cara dura ali Meu Deus do céu Não sei o que tá acontecendo Esse jogo A cada dia que passa Ele fica mais esquisito Vocês concordam comigo, gente? Vocês concordam comigo? Pelo amor de Deus Coloca aí nos comentários Se vocês concordam comigo Porque olha, gente Vou contar pra vocês No dia 5 segundos de partida Eu tava me acusando Se eu ter feito nada O que é isso, gente? O que é isso? Seripulante Ok Deus Que eu tenha mais sorte nessa partida Porque tá difícil Vou te contar Que tá numa dificuldade Ter sorte nas partidas aqui Olha Meu Deus do céu Deixa eu passar o cartão aqui É no crédito ou no débito? No crédito Passar meu cartão no crédito Nossa senhora Vamos ver quem Pera aí Hum, vermelho Muito rápido Amarelo Eu vi matando Ih, será que é? Ele acusou É meu aniversário Biscoiteira Você falou que era amarelo Acho que a chance de ser amarelo É bem grande Parabéns, Carol Obrigada Olha, eu gostei mais do pessoal dessa sala Vocês são muito queridos Caramba, eu gostei do pessoal dessa sala Me deu parabéns Tá bom, obrigada Deu parabéns Será que é pandinha mesmo? Será que o outro realmente viu? Porque se não for pandinha É o vermelho Era o impostor Ou seja, pandinha matou na cara dura E o vermelho viu matando Ou seja, vermelho não é impostor Porque nessa Olha, eu sei quem tenha dedurado o amigo, né? Que eu acho meio difícil de acontecer Assim, acontece? Acontece Já vi acontecer? Já vi Mas é fácil? Não é muito fácil não, gente É meio complicadinha Mas é difícil, entendeu? Então tá A gente vai, né? Acreditar que o vermelho é inocente Conserta aqui Faz os uploads Informações Vamos vir aqui Passar o cartão aqui no crédito Tá Glória Tá ficando nervosa Eu estava nervosa Elétrica Ih, esse branco aí É o branco Se o branco vier atrás de mim é ele Oh, meu Deus Acharam o corpo do verde Aonde? O laranja achou O corpo do verde Achei o corpo só Hoje vai ter uma festa Bolo e coca-cola Muitos doces pra você Eu vou dar skip Eu não sei quem foi Deu empate Tá Quem não votou Foi o verde claro E o vermelho O impostor sobrando Beleza Beleza, beleza Deixa eu vir pra cá Deixa eu fazer aqui Onde é que eu tenho que testar? Ih, isso Rosa tá me seguindo Sai Então sai 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 da minha frente Sai 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 da minha frente Eu já vou dar trabalho Numa onda diferente Apertei Vai, 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 vai Pegar um cafezinho Na verdade Ao invés de pegar Sai Abre Abre Porta Ai, ronzo Ai, ai Ai, meu Deus Tem que fazer um bagulho ali, não Pera Tá, eu vou fazer Vou fazer Não sei se as pessoas vão, né O vermelho e o branco fizeram O laranja tava do lado E não fez Por que, laranja? Será que é o laranja? Eu acho que é o laranja, galera Eu acho que é o laranja Laranja, confia Também acha Também acho que é o laranja Se não for ele, é você Eu acho que é o laranja também Ih, tá doido? Todos convidados pra minha festa Boa Tô doida hoje Não sei o que tá acontecendo comigo Eu tenho lixo Eu não tenho nada Para, laranja É tu Não vem mentir pra você, não Não vem mentir Ih, o laranja e o rosa Voltaram no oceano? Hum Vamos ver agora Se o outro tá falando a verdade Eu também achei Ele tava do lado do negócio De fazer a task lá Pra não explodir a nave E ele não fez Por que ele não foi até lá? Porque ele é jumento Jumento Não soube esconder Que era impostor Aí ia acontecer o quê? Perdeu 3, 2, 1 Próxima partida Será que as pessoas dessa partida Vão me dar parabéns? Ou será que elas vão ser umas cretinas comigo? Eu não sei, né? Porque na primeira foram cretinas Na segunda deram parabéns Vamos fazer a task Vai com pouca task ultimamente Nas partidas, né? Deixa eu ver aqui Não terá pra fazer aqui Ué, onde é que é? Armazenamento, tá? Tem uma aqui Deixa eu fazer aqui Juntar esse com esse Esse com esse Esse com esse Esse com esse Ok, vamos fazer aqui de cima Caramba, a galera consertou a luz bem rápido, hein? Achei que foi muito rápido Gostei O pessoal dessa partida aqui está eficiente E eu tô achando que eles vão ser queridos comigo, tá? Estou achando que quando eu falar que é meu aniversário Eles vão me dar parabéns O que vocês acham? Eu acho que vão Ah, meu Deus do céu Como é que me dá? Eu vou me dar Como é que vão me dar parabéns se eu estiver morta? Ai, ninguém Ai, meu Deus Eu tô morta Alguém me salva Pelo amor de Deus Dez anos pra ver Ai, sai, chega Não quero mais Ai, eu tô sentindo boas vibrações nessa partida, tá? Eu acho que a gente vai ganhar E eu acho que a galera vai me dar parabéns Tá bom? Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Onde que eu tenho testes? Sai daqui, fã da Fanda Baby A Fanda Baby tá me perseguindo Você sai Sai daqui Ai, achei que era eu mortinha já Ih, morreu Deixa eu ver quem achou O Luca achou Muito rápido Hoje é Meu Aniversário Orgulhosa É meu aniversário Só que não Ok Nossa, obrigada Preto Pela consideração Pelos parabéns, né? Sou eu Haha Ninguém ligou Ninguém ligou Tô triste Eu vou votar em quem importou É o azul O que é isso? Votaram no amarelo e no vermelho E o azul votou em mim Gente, sabe o que eu falei que era meu aniversário? Caramba, essa galera não tem coração mesmo não, né? Não tem coraçãozinho não, não tem Ninguém me deu para Tô triste Eu tô triste Eu ia ficar sozinha Eu ia convidar todo mundo pra minha festa de aniversário Mas aparentemente ninguém quer ser meu amigo Então eu tô triste Tô triste Tô triste Tira, eu não tô não Tô nem aí pra essas pessoas, tá? Vou comemorar meu aniversário sozinha mesmo Não tô nem aí Ih, meu Deus Outro corpo já Esses impostores estão agindo rápido Oh, meu Deus do céu Eu acho que é o azul Pelo amor de Jesus Cristo Querem ir na minha festa de aniversário? Vou votar no azul Azul acusou o inocente Eu também acho que é o azul Porque ele achou o corpo muito rápido Ih, depois é o branco, hein? Depois é o branco Azul e branco Olha aqui os dois impostores, ó É o branco depois Luca era o impostor Tchau Não me deu parabéns, não tô nem aí, tá? Não me deu parabéns, não tô nem aí Deixa eu ativar aqui Eu vou pegar o branco Ele vai ver só esse ridículo Esse ridículo Eu peguei Eu descobri tudo, tá? Gente, eu descobri toda essa farsa Eu não quero nem saber Não quero nem saber Vai, aperta É o branco, é o branco Você tá desconvidado da minha festa É o branco Desconvidei da minha festa, tá bom? Prova Prova Você não votou no impostor Já era Tá bom, branco? Tá bom que se lasque, branco Que se lasque agora Não me deu parabéns Eu não vou ter dó Eu não tô nem aí Se ele tivesse sido querido comigo Se ele tivesse me dado parabéns Talvez eu pudesse, né? Olhar pro outro lado, assim, né? Fiz de dizer que eu não vi Eu vi, tá bom? Não teria isso Mentira, eu tô feliz Quer ver que ele vai sair? Vizinho não sabe jogar Caramba, caramba, caramba Sim Tem gente me dando parabéns Não tem ninguém me dando parabéns Ninguém, quase ninguém Mas pelo menos a gente tá ganhando as partidas Menos mal Agora vai Gente, agora vai Agora as pessoas vão ser queridas comigo Porque olha, uma hora As pessoas tão queridas Tem que aparecer, né, gente? Não é possível que todo mundo é cretino Não é possível, gente Desse jogo Ai, tô per... Olha, eu passei o cartão de primeira Tô sentindo boas vibrações nessa partida Teve boas vibrações nessa partida? Não teve Só que eu ganhei De resto, tava um pouco complicado Mexer de gasolina aqui Pra nave não cair Beleza, tem essa outra aqui Vamos pro céu Trouxe aí pra cima Esse maluco, ele tá suspeito Tá muito lerdo Ih... Me tira daqui, é Me tira daqui, é Obrigada Deixa eu ver aqui Pegar mais gasolina aqui Isso é meu negócio de gasolina Beleza Ah! Ah, sim, gente Se tem alguma coisa Que a gente pode tirar desse vídeo É que Não comemora esse aniversário No Among Us Tá certo As pessoas não tão nem aí As pessoas só querem saber De te matar As pessoas só querem saber De te acusar Com 5 segundos de partida Vale a pena Vai, sei lá Jogar outra coisa Com seus amigos Comer uns bolos aí Tomar uns refrigerantes Qualquer coisa Mas é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Comentário fofo E também se inscrever no canal Tá bom? Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau